Quem quer trabalhar na área da indústria, mas não sabe qual carreira seguir, pode aproveitar a Feira de Profissões do Unicenai aqui em Curitiba. E olha, ainda dá tempo de participar, porque o evento vai até às 9 da noite. O melhor é que a entrada é de graça. Robôs, protótipos e sistemas eletroeletrônicos são alguns dos destaques que chamam a atenção dos estudantes. Tiago é aluno do terceiro ano do ensino médio em Curitiba. Na feira, ele observa como um carro é montado e destaca a importância de se informar bem antes de escolher uma carreira. Estando aqui, nessa feira, é uma forma de a gente conseguir visualizar como a gente vai trabalhar no futuro com essas tecnologias. Então é algo que realmente desperta o interesse de entender como as coisas funcionam sem realmente ter que estar em uma fábrica correta. A gente pode estudar isso muito antes através de uma gincana, de um trabalho, de um desafio. Alunos e professores apresentam os cursos com atividades interativas, que demonstram na prática o aprendizado em Engenharia e Tecnologia. Aqui, nessa feira, os estudantes têm a oportunidade de conversar com professores e com os coordenadores dos cursos e os coordenadores das grandes áreas das engenharias. A gente tem também diversos trabalhos que foram desenvolvidos pelos estudantes no contexto das jornadas de aprendizagem, que são disciplinas voltadas para a resolução de problemas que as indústrias parceiras trazem e são trabalhadas todo semestre pelos nossos estudantes. A Unicenai promove a feira de profissões nas unidades SIC em Curitiba, reunindo mais de 1.500 alunos ao longo da programação. É uma oportunidade bem legal de a gente conhecer cursos que a gente não conhece na escola. A principal proposta da feira é a oportunidade de trazer os estudantes que estão buscando uma oportunidade de carreira a conhecer carreiras que, às vezes, nem sempre estão na fala deles, no cotidiano deles, que são as carreiras da área de STEAMs, as engenharias, as tecnologias. Principalmente nesse movimento de tanta mudança, eles têm muitas oportunidades e a gente entende que quando eles têm a oportunidade de conhecer, principalmente falando com professores e com alunos, isso ajuda muito na escolha tão importante para os jovens nesse momento.